Salve, agraciado! Existe um ditado no meio cristão que diz que Deus é do tamanho do vazio em que há em nosso coração. Eu até entendo o que esse ditado quer dizer, mas eu não posso concordar com ele, porque o Deus vivo, o Deus eterno, ele é o ser completo, ele é um ser inteiro. E completo como ele é, ele não pode se submeter simplesmente à situação de remendo, de retalho, porque o que ele deseja é dominar totalmente, completamente o nosso interior. Somente nos entregando por inteiro, teremos ele totalmente dentro de nós. Assim, verdadeiramente nós seremos feitos uma nova criatura. Não permita que o Senhor apenas preencha espaços da sua vida. Ele quer dominar e estar presente em todas as áreas. Mas para isso você precisa principalmente de uma coisa. Se joga na graça! O que é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor.